Agora, a pilha não vai resolver se você tiver um problema de barata, por exemplo. Mas não vai resolver mesmo. Agora, desculpa eu estar te mostrando isso, eu sei que você está com a maior cara de nojo, porque realmente é uma coisa repugnante. Será que tem alguém que gosta de barata? Acho que não. Não, né? De rato? Tem até gente que acha bonitinho, mas gente, isso aqui é horrível. Agora, sabe onde tem isso aqui? Na sua casa, na minha, na dela, na deles, em padaria, tem hospital, está cheio de barata. O que mais? Restaurantes, lanchonetes, rotisseris, por aí afora. Tudo onde a gente come tem barato, sabia? Onde tem alimento, tem barato. Ai, então o que eu vou mostrar pra você? É isso aqui, ó. Preocupado com o meio ambiente, a Safina nos Estados Unidos, que existe há muitos anos, eles pegaram representação e estão vendendo esse produto. É uma armadilha pra barato. Olha que sensacional, isso é genial. É uma parte adesiva, esse comprimídio de feromônio é uma substância que a barata solta pra se comunicar. Então elas vêm todas correndinho pra cá, achando que a outra tá chamando pra bater um papo e ó. Olha o que acontece, ficam todas aqui. Isso aqui ficou um dia numa garagem? Numa garagem. Uma noite numa garagem. E esse aqui uma hora só, dentro de uma padaria. Uma hora numa padaria, Marquinhos, mostra que coisa horripilante. Debaixo do forno. Minha mãe de Deus, então é o seguinte, isso aqui custa R$ 5,50, na promoção R$ 4,49. R$ 99. R$ 4,99. Acima de 3 eles vão entregar na sua casa. Outra coisa, não é tóxico, não agride o meio ambiente, nem criança, nem pessoas idosas, nem alérgicas. Você pode colocar num berçário, você pode colocar em qualquer lugar, tá? Isso aqui é sensacional. Fora isso, você tem. Pra formiga, que é bárbara, eu já usei na minha casa isso aqui, é bárbara. Essa pra rato é sensacional. É uma bandeja melequenta que ele entrou aqui e dançou. E por aí vai, tá? Por aí vai. Pra pombo. Então é o seguinte, como não dá pra conviver com essa coisa nojenta, por favor, venha pra cá, compre. Porque o preço é bárbara e o produto é de primeiríssimo mundo. Nesse fim de semana, das 10 às 18 até sexta-feira, no Best Shopping em São Bernardo do Campo, loja 41 no segundo piso. Telefone é 44827558, tá aí no seu vídeo. Lúcia, adorei esse papo, primeira vez que eu fico com uma amiga assim, sentada, cada uma com barata no colo. Engraçado, né? É, a vida, né? Vem com o pé. Vem com o pé.